Oi pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem salvar um beat que vocês fizeram no FL Studio. Bem, aqui eu tenho um exemplo de beat, vou apertar o play, que é o espaço aqui no meu teclado, para que vocês possam ouvir. Esse é o meu beat, né? Como é que eu vou transformar ele em música para eu escutar depois do meu PC e não somente dentro do FL Studio, tá? Primeira coisa, toda vez que você começa a fazer um beat no FL Studio, ele é chamado de paterne, tá? Então, aqui em cima, está escrito paterne 1. Eu vou chamar paterne, não é a tradução, obviamente, correta, mas de projeto, projeto 1, tá? Imagina que é isso, projeto 1. Então, essa é minha tentativa de beat, foi o meu projeto 1. Caso eu queira inserir esse projeto aqui, nas tracks, né? Ou seja, nas faixas, percebam que o programa é dividido em faixas, tá? Se você ir puxando aqui, você vai encontrando track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai. Então, se eu quero colocar minha paterne 1 ou meu projeto 1 nessas faixas de áudio, eu vou vir até aqui, vou salvar essa paterne. Eu vou vir até aqui nesse triângulo aqui, que muda, obviamente, de posição à medida que eu clico nele. Vem aqui, ó, tá vendo? Ele já está chamando de paterne 1 ou projeto 1. Vou até a opção rename and color, ou seja, renomear e colorir, né? Eu vou chamar, eu posso colocar, então, o nome da paterne, o nome que eu quiser. Ela vai chamar... Bit 1, beleza? E a cor? Eu não quero que ela fique assim em qualquer cor, não. Eu quero escolher uma cor específica. Clico aqui e escolho uma dessas cores aqui. Vamos lá. Esse amarelo meio quase musgo, né? Estranho. E eu vou salvar aqui nesse V, beleza? Se eu quisesse deletar esse bit ou esse projeto, eu viria aqui no X, tá? Mas eu vou salvar. Salvei. Pronto. Está salvo o meu bit 1, ou seja, o meu projeto 1, minha paterne. Agora, então, eu vou escolher uma dessas tracks, ou uma dessas faixas, para que o meu bit fique, tá? Então, eu vou escolher a track 1, a faixa 1. Quando eu clico em cima da faixa, já vai aparecer o meu bit que eu estava fazendo lá, que é o bit 1. Percebam aqui, ó. Vou dar um zoom. Ele está aqui. Beleza? Se eu quiser me certificar se é ele mesmo, vou dar um play. Vem aqui e clico. Uau! É ele mesmo. É o meu bit. Mas tá. Beleza. Consegui colocar o meu bit ali. Mas como é que eu vou salvar o meu bit em MP3, por exemplo, para eu ouvir em determinado local? Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu venho em File, que é significa arquivo. Export. Ou seja, eu vou exportar. Posso escolher se eu vou salvar em Wave, MP3, OGG, em Flac e em Mid. Eu tenho essas opções. Como eu gosto de MP3, eu vou salvar em MP3. Vou escolher a opção MP3. Vou escolher uma pasta que eu quero que esse bit fique salvo. Ok? Eu posso vir aqui e escolher uma pasta específica. Fica ao meu critério. Vou escolher aqui essa pasta aqui. Vou nomear bit1. Vou certificar se está tudo certo aqui. MP3 é essa extensão que eu quero. Vou salvar. E depois vou clicar em Start. Aí eu posso dar uma olhadinha aqui nos parâmetros que o programa está pedindo que eu verifique. A canção inteira. Essa é MP3. Aqui a taxa de bits, que é 160 kbps. A taxa de bits, como alguns de vocês devem saber, é sobre a qualidade do seu som. E se estiver tudo certinho, estiver da maneira que eu quero, posso aqui mudar também a qualidade. Ao meu bel prazer. Clico em Start. Aí sim a música vai começar a ser salva. Ouviu esse barulhinho aí? Que a música já foi salva, meu amigo. Vai lá na pasta onde você salvou e verifica. Vou vir aqui. Procurar lá. É a pasta chamada Tiago Leonardo. Aqui, meu beat. Clico em duas vezes nele. Ele já está disponível em MP3. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Se inscreva no meu canal. E beijo pra vocês. Tudo de bom. Tchau.